É uma linha que a não vem prato E seu nome lhes tem nada de alisar Meu amigo, você pode sair de exalto Trai a sabes que o meu fã é a malhação Como é que é? Deçadai, de seu cão, deçadai Deçadai, de meu amigo, deçadai Deçadai, de seu cão, de qualquer Você vai me ap PIBAR Eu vou na loja poupar Deçadai, de seu cão Deçadai Dessa daí, ai duro, dessa daí, dessa daí você tem uma canção Você tem uma corna e abro o olhar pra voar Ô paixão! A voa do mar A luta da chave Me pegando, pegando, chorando Abaçando Qual é a bicicleta que tá vindo pra cantar Despeitado, querendo se cantar Onde eu quis saber, pois foi caia na sua canada E eu quis gravar, porque não foi carripeio Ela me enviava, apesar de amarelo E seus amigos tentaram ir a gozar Mas meu amigo, você tem uma nossa intenção Vai avessar, não me enganhar Quem sabe fazer, vai! Dessa daí, isso entrou Dessa daí, dessa daí, dessa daí Dessa daí, isso entrou Onde é que há? Você ganhou, foi caia, não foi a lança voar Dessa daí, isso entrou Dessa daí, dessa daí, gaiudo Dessa daí, dessa daí, isso entrou Onde é que há? Você ganhou, foi caia, não foi a lança voar Ô paixão! É como tá paixão no coração só É como tá paixão no coração só Onde é que há? É como tá paixão, né? Eu nunca vi, eu queria lhe entender na boa Mas o que quero que não querem minha fé e a sombra Você quer retornar, quer que você se move em casa É, eu não sou de retornar, mas eu devo sentar Daquilo que você nasceu, não nos faz Hoje, terá sentido a mulher que é com essa raiva Contra o meu redor na cama de pirata Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, nação da cadeira, arrumado na cadeira Quando morro do seu quarto, hoje eu rato a velha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até que a sua nada vem, você quer me provocar Quer me fazer, se não me liga, só se quer Eu não sou de retornar, mas eu devo sentar Daquilo que você nasceu, não nos faz Hoje, terá sentido a mulher que é com essa raiva Contra o meu redor na cama de pirata Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, nação da cadeira, arrumado na cabeça Quando morro do seu quarto, hoje eu rato a velha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar A CIDADE NO BRASIL